Pode soltar, DJ. É feliz, o LD quando esculaste, as galeras pedem bris. Pois para a LT, que é a melhor do Brasil, ela detona e manda logo para a ponte que caiu. Para quem tem LT e cassino no coração, eu peço que vocês comigo, cantem esse refrão. É, é, o Cassino Bangu, junto com a LD, a bala qualquer um. Uh, o Cassino Bangu, junto com a LD, a bala qualquer um. Pare pra pensar, pense nisso por favor, vão brigar nos vales, faques muitos vales, acabou. Não venha na intenção de matar nem de ferir, vamos todos dando as mãos pra poder se divertir. Pergunto a vocês, por que a violência faz amor fraternidade? Tem que entrar na consciência, pro Cassino eu quero vir, para zoar com você. E pular de alegria com a Estúdio LD. Uh, o Cassino Bangu, junto com a LD, a bala qualquer um. Uh, o Cassino Bangu, junto com a LD, a bala qualquer um. Mas se tu achar que briga é onda, briga não é onda não. O que é onda no baile é a confraternização. Então por isso amigos, preste atenção. Vamos nos amar aos outros e fazer a união. Porque com a união, será muito melhor. E pensa nas coisas boas e nunca pensa no pior. Pois a vida é muito linda, temos que saber viver. Se tu brigar no baile funk, você vai se arrepender. Uh, o Cassino Bangu, junto com a LD, a bala qualquer um. Uh, o Cassino Bangu, junto com a LD, a bala qualquer um. Eu sou o MC Vander e mandei o meu alô pra favela das almas. LD e Cassino, é, é. Uh, o Cassino Bangu, junto com a LD, a bala qualquer um. Que lindo. Uh, o Cassino Bangu, junto com a LD, a bala qualquer um. Um, o Cassino Bangu, junto com a LD, a bala qualquer um. Um, o Cassino Bangu, junto com a LD e a bala qualquer um.